O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 1º de janeiro, números atualizados da pandemia. Em 24 horas foram registrados 462 novos óbitos. Desde a chegada da pandemia ao Brasil, o número de mortes soma 195.411. O país já registrou, no total, 7.700.578 casos de infecção por covid-19. Cerca de 6,7 milhões de pessoas estão recuperadas da doença.